Salve, salve, rapaziada. Sejam bem-vindos. Uma lembra do visual do outro. Foi até mais gente agora, velho. Mais gente, melhor. Quanto mais gente, mais pancadaria vai rolando. Mais raiva vai dar. De fato. Competizione. Caraca, mano. Ah, se não tem no Horizon 5, vai ter no Horizon 6, cara. Ele sempre tenta pegar uns carros, querendo ou não, um pouco diferentes, né? Em cada Forza, pelo menos isso. A maioria é reciclada, né? Mas... Aí sim. Cara, consigo ferrar o campeonato ali de todo mundo, cara. A arte de ser cabaço, né, galera? Meu Deus. Mas com o Zé Ruela, ele conseguiu ferrar com 3. Conseguiu ferrar com 4, cara. Meu Deus doido, cara. Falando, cara, quando tem mais gente, é uma zero no caralho. Mas eu prefiro assim, pelo menos. É do melhor aqui. X, cara. Parece que os caras estão com problema na... Problema na mão, né, velho. Ficar movendo o carro pra leve, né, cara? Olha ali, velho. Esses caras aqui, eles jogando Hot Wheels, eles acham que estão no Norgos 2, né, cara? Só usando parede. Olha o cara. Olha aí. O que se passa na cabeça de um ser desse, né, velho? Eu, sinceramente. O que se passa na cabeça de um ser desse, né, velho? É um bicho doente, cara. É doente. Ah, jogo online, depende do jogo, é legal, cara. Só que é que aqui no Hot Wheels os caras são doentes. Lá no jogo normal já não é tanto, cara. Cara, aquele Age of Mythology Retold, cara. Aquele jogo vai ser da hora, velho. Eu tenho o Age of Mythology antigo, eu tenho. Eu já jogo há muito tempo aquele jogo. Agora eu parei de jogar um pouco, né, mas... Comprei a versão antiga dele. Comprei a versão antiga dele. Joguei as duas versões, a... Que eles remasterizaram e a antiga ainda. Veja a Fumi, toma. Ele Retold vai chegando pro outro. O melhor eu vou tentar comprar aquela bola. É o tipo de jogo que eu nunca vou trazer em live, mas eu gosto de jogar. Já pensei em trazer uma vez, mas... Eu sou bem noob no jogo. Só jogo pra brincar, às vezes. É bem na pegada do Age of Empires. Eles acham mais legal que o Empires, né? Tentei jogar isso aí. O quê? Jogar o quê, cara? Tem as duas DLCs, Daniel. Tu quer... Não quer entrar já, então, cara? Depois desse campeonato eu te amo, já, cara. Pra não jogar, então... Eu vou lá pro... Vou pra DLC de ralida aí. Falou que tinha que esperar México, velho? Não tinha que esperar, não. Eu já fui para, se tu tentou jogar. Eu joguei uma vez, eu não curti mito, não. Eu joguei o 2 e o 3 já. Primeiro também eu tentei jogar uma vez. Eu acho legal, o Mythology tem uns... Tem uns... Deuses gregos e... Tem uns... Tem uns... Os bichos lá diferenciados. Claro que o bagulho não é um bagulho viajado. É bem da hora. Bem diferenciado. Pior que é o Cerofolio ficar bem nessa Ferrari, né? O cara tá Cerofolio é estranho. Ah, nois. Ah, ativisa o carro até uma guinada, velho. Que bizarro. The Sims... Ah, não. The Sims... The Sims, não. Eu já... Já vi o pessoal jogando, a nome encarna, velho. Eu já te chamo na próxima. Falei... Tá com cadeado pra... Ah, cara. É, então. Tu tem que... Tu tem que zerar as DLCs. A do Rally também. No Rally eu tenho que ser... É, no Rally tu tem que chegar no nível máximo também. Então é... Literalmente zerar as DLCs, cara. Porque tu tem que chegar no último nível das DLCs. Caraca, mano. Tu pegou as... Tu pegou as DLCs e não jogou direito, cara. Sério mesmo? Caraca, velho. Porra, aí tu perdeu dinheiro. Tem um bagulho de não jogar pra zerar, velho. Caraca. E é legal as DLCs, cara. Legal? Eu gostei, pelo menos. Eu gostei mais dessa daqui. Essa daqui, acho que é mais da área. A do... A do... Hot Wheels eu não curti tanto, não. A do Hot Wheels eu acho que os caras cagaram no pau, mas... Essa aqui tá massa. Caraca, zerando é legal. Parece que a... A DLC da Hot Wheels daqui é uma beta da do Horizon 3, cara. Tá louco. Tá. O Horizon 3 é mais completo. Não tá ruim, mas... Acho que o Horizon 3 é melhor. Pelo... Pelo tanto de tecnologia que eles poderiam colocar. Ah, esse bagulho em cima do carro parece carro de safari, né, velho. Exato. Tá louco. Os caras também correm pra caralho, né, velho. Acho que esses campeonatos aqui são bem rápidos, cara. Os dois, pelo menos, são... Beleza só o... Salsi e DC. O da Hot Wheels foi dois Sprint aqui, que o B.A. vai ser também. Se eu não me engano, acho que na Rally não tem circuito, cara. É tudo Sprint. Ali, pelo menos. Vitezinho é mais da hora. Eu tenho... Eu não tenho placa de vídeo ainda. Ah, tá, cara. É, tu quer jogar no Ultra. Caramba. Sério, velho. Agora que eu vi, cara. O YouTube eu não tô pegando... Caralho, agora que eu vi, mano. O YouTube eu não tô pegando... O chat, velho. Caralho, mano. Que desgraça. Acho que eu fechei o chat do YouTube, cara. E não vi essa porra. Eu fechei o chat do YouTube. A pessoa já tá me xingando até agora. Mandou um like lá, beleza? Eu achei que eu fechei o chat lá, cara. É que eu tô com o chat unificado. E pra aparecer uma mensagem da plataforma que eu tô fazendo live, tem que deixar aberta, cara. Essa porra. Não é como ele fez, cara. Ah, meu caralho. O que acontece, cara? Não dá pra fazer live em três lugares ao mesmo tempo. Ah, é. Mano, que merda, cara. Com o boi aberto, beleza. Eu vou te chamar lá, mano. Deixa eu terminar esse campeonato aqui, cara. Putz, cara. Só tá o chat da Twitch aberto aqui, velho. Eu espero que o pessoal não tenha comentado, cara. Você não ferrou, velho. Eu coloco tudo no best. Ah, então, cara. É isso que eu faço. Só que é aquele... Não sei se tu usa o chat que eu uso. É um chat unificado que tu precisa deixar o chat aberto da live pra ele mostrar ali. Aí ele mostra tudo, né? Todos os lugares que tu tá fazendo live, ele mostra... Todos os chats num lugar só. Mas tu precisa deixar pelo menos uma aba do chat aberta de cada plataforma. Eu sempre faço isso. Só que hoje eu esqueci de deixar a YouTube aberta. Outra vez foi no tic-tac que eu fui fazer lá e... Daí eu esqueci de deixar aberto lá. Vamos, velho. Vé, calma aí, calma aí, rapaz. Ah, são muito grandes. Olha aí que tá de Lamborghini. É muito estranho o campeonato com carros assim, velho. Caminhões, né? Usava, não usa mais. Meu, esse processador é pica, velho. Meu, esse processador... Os caras tão falando que tá batendo ele frente com o Intel. Brabo aí, meu, velho. Tô até... Meu pai é amado, cara. Que porra festa. Olha aí, ó. Ô, Lucas! Opa, Lucas! O que que deu que tu sumiu, velho? Tava jogando muito. Tava correria. Obrigadão, hein? O Lucas Antônio 0.0 é inscrito na Twitch há 43 meses. Voltei. Contei. Voltaram. Tudo tranks, meu bom. Melhor agora. Que bom, cara. Que bom que tu apareceu de volta aí. Será que... Tanto os jogos que eu vejo tu jogar, não é tão atrativo pra tu querer assistir mais as lives, né? Mas o que é bom quando tu aparece, velho? Tô mais um cara que foi tão marcante pra mim. Olha ele. Tava sumido. Não, mas faz parte, pô. Isso aí é... Cara, totalmente compreensível, né? Apesar que nenhum streamer gosta que... Que alguém suma sim, né? Faz parte, cara. Uma hora o cara vai joar da... Da cara da pessoa. E também esse lance de live não é mais tão atrativo que nem antes, né, cara? Antigamente era mais da hora a live, né? Por assistir live em si, né? Era mais da hora antes. Hoje em dia ela tá mais tão, assim. Eu até acho que lance de live deu uma saturada, parece pra mim, pelo menos. Mas eu como um cara que faz, eu curto fazenda. Aquele maluco joga demais, hein, cara? Já passou a netchada lá. Caraca. Aproveitou que saiu no bolo lá. Mano, eu quero comprar um processador assim, cara. Tem o 7000X3D, se não me engano, também. Rising. Rising 7, acho que é 7700, alguma coisa assim. Pegar um processador assim, cara. Obrigado. Obrigado. Obrigado.